Ela é carioca, ela é carioca, basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao do ar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim, a mim que vive pra encontrar Na luz do teu olhar, a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca E além do mais, ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca E além do mais, ela é carioca, ela é carioca, ela é carioca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL